Olá, amigos! Neste módulo teremos o fim da fisiologia, vendo o controle nervoso, o controle hormonal e o nosso sistema reprodutor. Sobre o controle nervoso, o principal mesmo a gente já viu lá atrás, na parte de tecido nervoso, uma vez que o principal é entender que o neurônio, através do impulso eletroquímico, coordena as diversas funções do corpo. Agora, em termos anatômicos, o nosso sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central, que está aqui no meio, formado pelo nosso encéfalo e medula espinhal, ou raquidiana, e o sistema nervoso periférico, que vai para a periferia do corpo, formado pelos nervos cranianos e pelos nervos raquidianos. O sistema nervoso central é a parte mais importante do organismo. Daí a importância de termos o crânio e a coluna vertebral protegendo. Além disso, meninges, que são proteções conjuntivas, e o líquido, que é o líquido céfalo-raquidiano, que percorre o sistema nervoso central, dando também uma tamponada na variação das condições do SNC. Em termos fisiológicos, o sistema nervoso pode ser subdividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático controla a nossa musculatura estriada esquelética, ou seja, ele exerce o controle, na maior parte das vezes, voluntário dos músculos do braço, da perna, peitoral, abdominal. E o seu neurotransmissor é a acetilcolina, o principal neurotransmissor do corpo humano. Ele pode trabalhar, em algumas vezes, de forma involuntária. Bota a mão no ventilador, numa chapa quente. Você puxa involuntariamente. Morde a língua. Você abre a boca involuntariamente. São os chamados atos reflexos. Só que os atos reflexos, para que eles possam ocorrer, eles dependem de todo um aparato, de todo um hardware, que forma o chamado arco reflexo. Observa a figura. Você está observando aí o arco reflexo, em que tem um nervo, que é o nervo aferente ou sensitivo, que capta o estímulo. Esse estímulo, ele segue para o sistema nervoso central, encéfalo ou medula, e dali, por um nervo chamado nervo eferente ou motor, a resposta sai para um órgão efetor, que pode ser um músculo, que pode ser uma glândula. Então, qualquer ruptura no nervo aferente ou eferente, você pode deixar de apresentar a resposta, que é o ato reflexo. O sistema nervoso autônomo, como o próprio nome diz, ele trabalha por conta própria. É autônomo. Conta própria. Ele controla os músculos lisos, a pupila, o peristaltismo, a cólica menstrual. Imagina se fosse voluntário. Para a cólica. Passou, passou. Não tenho mais. Isso aí não acontece porque é autônomo. Tudo bem? Além disso, glândulas são involuntárias, e o coração, musculatura estrela cardíaca, também tem um controle involuntário pelo sistema nervoso autônomo. Ele é dividido em duas grandes vias, a do simpático e a do parasimpático. Sistema nervoso autônomo simpático tem fibras adrenérgicas, liberam adrenalina. Parassimpático, colinérgicas, acetilcolina. E é só pensar em adrenalina que você vai saber a função dos dois, porque os dois são antagônicos. A adrenalina do SNA simpático acelera o ritmo cardíaco, acelera o respiratório, dilata a pupila, inibe atividade digestiva e reprodutiva. A acetilcolina do parasimpático faz tudo ao contrário. Desacelera o ritmo cardíaco, desacelera a respiração, e estimula peristaltismo, atividade reprodutiva e contrai pupila. Então, o antagonismo simpático parasimpático se baseia no antagonismo desses dois neurotransmissores, adrenalina e acetilcolina.